Morreu David Acedori, capitão da Fiorentina. Um jogador de 31 anos foi encontrado morto este domingo pelos colegas de equipa, no quarto de hotel onde a Fiorentina estava instalada para o jogo com o dinese. O encontro foi, entretanto, suspenso, tal como todos os outros previstos para este domingo. De acordo com o Clube de Florença, a defesa central foi vítima de doença súbita. A morte de Acedori foi recebida com surpresa, já que ninguém sabia que o jogador tinha problemas de saúde. As mensagens de pesares chegam dos quatro cantos do mundo. Muitos reagiram à morte do jogador através das redes sociais. Sinto que tenho de abrir uma exceção, sobretudo porque a tua família está a sofrer e, sobretudo, porque a tua filha merece saber que o pai era um homem decente e um grande homem. A melhor expressão do que significam valores, como o altruísmo, a elegância, a educação e o respeito pelos outros. O jogador tinha renovado o contrato esta semana ao serviço da Fiorentina desde 2015. A história já tinha passado pelo AC Milan, Cagliari e Roma. Alinhou 14 vezes pela seleção italiana. Em 2013, marcou o único golo internacional no jogo para o terceiro e quarto lugar da Taça das Confederações.